O Palmeiras conviveu com um problema que parecia não ter solução nos últimos anos. A busca por um meio de criação que conseguisse manter uma regularidade e ajudar o time era sempre um dos pontos mais desejados pela diretoria, comissão técnica e torcida ao Viverdi. Após algumas sondagens frustradas no mercado de transferências, se viu obrigado a buscar soluções no próprio elenco para resolver essa carência na posição. Principalmente por saber que existiam jogadores que poderiam render mais, optou por apostar em três nomes, alguns badalados. Lucas Lima, Gustavus Capa e Rafael Veiga eram constantemente criticados pela torcida por não conseguirem manter uma regularidade, se mantendo, em várias vezes, no banco de reservas, virando apenas opções durante os jogos. Os dois primeiros evoluíram muito após a chegada de Abel Ferreira, com camisa 20 sendo decisivo em algumas partidas, além do camisa 14 conseguindo boas atuações até na lateral. Mas o maior destaque fica mesmo com Veiga, que acabou surpreendendo e virando peça-chave no sucesso e rendimento acima da média do português no comando do Verdão. Com gols, assistências e protagonismo, vira o titular absoluto. Ao participar do Mesa Reindoda, abriu o jogo em relação a deixar o palestra em decorrências das críticas que recebia, já que teve sondagens de Grêmio, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Na verdade eu não pensei em deixar o clube por causa disso, todo jogador está sujeito a críticas e elogios, não pensei em sair, eu sempre quis fazer minha história aqui, por tudo que eu passei no Palmeiras lá atrás, afirmou o destaque Palmeiren. E aí 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 E aí